Música Uai, tico, que em primeiro lugar agradecer o Dada O calor deles está aqui nos ajudando a começar o nosso trabalho Eu acho uma peça fundamental para o começo do nosso trabalho E com a presença do Cacá e do Quequer Começando a vida política agora Eu creio que Cláudio está no bom caminho Que palavras você tem aqui para dar para esse povo querido de Cláudio, Dada? Em primeiro lugar, parabenizar aqueles que falaram isso de Dada Eles gastaram E Deus sabe Dada na sala justa aqui Eu não posso falar menos brilhantes quanto eles Mas de qualquer maneira a alegria é muito grande Porque nada é melhor que o sorriso de uma criança, né? E a gente está vendo as crianças sorrindo, infeliz E o papai e a mamãe, consequentemente, tranquilos Que sabem onde eles estão, aqui no condomínio Então estão em um lugar tranquilo Que eles podem estar tomando cervejinha dele Comendo um sanduíche Na paz de uma família que é abençoada por Deus Está na Bíblia honrar pai e mãe Então o mínimo que nós podemos fazer é honrar pai e mãe E desejar às famílias felicidade e paz Eu começando com o cacau e quequero Eu fiquei impressionado Com a beleza e a simpatia do povo de Cláudio, né? Eu já vim aqui há uns anos atrás E por sinal, meus últimos três anos de carreira Foi feita em Cláudio Foi aqui na cidade Eu parei lá, dei um queixo no peito Deu um sentimento Deu um queixo no medo E fiz a alegria do povo E depois eu abracei o povo O povo entrou em campo e me abraçou também Então essas lembranças jamais saíram do meu pensamento E pedi a Deus que abençoe a todos nós Nadá, você foi o único homem Que houve a interferência militar e saudão Foi mandado embora Você foi Ele pediu pra você O presidente da época pediu Leva o Dario também pra Copa de 70 O Garras Azul Médici Ele gostava muito do futebol Da isso, parece que era torcedor do internacional Mas ele gostava dos grandes espetáculos E pra surpresa minha Eu fiquei sabendo que Ele viajava no avião Pra ver o Atlético jogar Até ele ficava feliz no carro Mas ele falou que era pra ver o Dada E eu fiquei muito feliz com aquele O presidente da República Era fone meu E eu era o jogador que fazia mais gol no mundo Eu tava numa fase extraordinária A bola batia no meu burro e entrava Mas aí eu não tava convocado Mas a pressão da imprensa Era que eu fosse convocado O João Saldanha Pegou e falou que não tinha vara pra mim Porque eu era um perna de pau E aquela acusação dele foi pesada E eu entrei na briga Eu falei Irmão, vocês estão invictos porque não enfrentaram o Atlético Vocês vão enfrentar e vão perder a invisibilidade De mais de 30 jogos Aquela seleção fantástica E o A3 ganhou de 2 a 1 do Brasil E eu tava numa noite maravilhosa E o presidente acabou o jogo Não tem como votar esse homem Esse homem não tem jeito Aí o Jornal da A3 Ele escala o ministério Eu escala a seleção O presidente na época da ditadura Tira ele Aí o Aveluz Que tava querendo a minha convocação Pediu a minha convocação também E o Zagallo me colocou E chegou no extremo Uma dessa parte Estrada da lei Mas não tinha vara pra mim Porque eu tinha Um entendimento De que Tostão e Pelé Eram titulares absolutos E eu fiquei no bloco Na maior seleção Que o mundo já viu Que foi da Copa de 70 Eu sou cruzeirense, entendeu? Até de mim Você é um cara carismático O tempo que acompanha ele Eu diminuo Vê suas histórias Gostava Você prometia gol E fazia Você foi um cara Que eu li uma reportagem Sua mesmo pra cá Naquela final dos gols Tem os gols mais importantes Você citou aquele gol Do Maracanã Você chegou a falar Ô Daíra era um craque Tu falou daquele time do Atlético Que foi campeão em 71 E você falou uma frase Que marcou muito pra mim Quem toca bonito na bola É craque Dadá Faz gol Não foi isso que você falou? Exatamente Porque o pessoal Me criticava muito Porque realmente Quem ia ver Dadá Estava decepcionado Porque eu dominava de canela Tropeçava nela Caía Só que Com a velocidade Que eu tinha Ninguém me pegava E no alto Ele foi o melhor em campo E ele veio jogar aqui E eu sem mim A moral Na época ainda Aí o O Strick falou Que eu ia jogar A torcida do Atlético Deu uma vaia Treimento Que Eu dava Minhas caneladas Não tava ainda Treinado Só que Com a Rússia Acabei com o jogo Fiz os dois gols E o Atlético Da banda russa Aí foram entrevistar o Bec Peraí Você marca a pele E tu estando Não marca essa porcaria Eu falei Mas o pele é e tu estando Do nosso planeta Esse cara é de outro planeta Porque na hora que ele sai correndo Tem que pegar um revólio Não tira na cabeça dele Então foi o maior emoção E antes do jogo O Strick Ele falou Eu não sei o Strick A torcida do Moia Eu não quero entrar Não é de ser um macaco Me deu dois tapas na cara E o jogador ele viu Aí eu fiz dois gols Quando acabou o jogo Os caras vêm me entrevistar Eu disse Ô Strick Me dá mais dois gols Mais dois tapas Porque agora eu vou fazer quatro Você Uns quatro, cinco meses atrás Você foi presenteado Pela torcida do Atlético A Galo Cláudio Não foi? No programa Foram lá que entregaram a camisa Você e Javiela No jogo contra o Flamengo Você estava usando ela Não estava? Eu estava Eu tenho muito carinho Pelas coisas que eu recebo E não só carinho Gratidão também Porque conquistar um povo Não é fácil Porque o povo é muito exigente E o povo quer a perfeição E nós não temos essa condição Mas de qualquer maneira Eu gosto de amenizar Eu não vou ganhar Sem aplausos Sem aplausos Mas que ganham um por dia Está bom demais E o Cacau e o Quequê São pernas de pau ou não? Que dá Sempre não precisa de puxar o saco não Porque ele tem que ir embora O Cacau e o Quequê não é um dadá Mas eles são Maradona e Pelé Um abraço Agora para completar Um abraço Obrigado por ter participado aqui com a gente Vem cá dar um incentivo para esse pessoal que está aqui todo Muito obrigado De coração mesmo A TV Portal Web Sente muito honrada de poder fazer uma entrevista Com o índice do futebol brasileiro Uma das pessoas mais queridas Porque é muito difícil você ser ídolo Em dois clubes E você é ídolo em dois clubes Do Inter e do Atlético Você é ídolo do Inter também E o time do Inter também Aquilo fantástico Acabou ganhando a do Cruzeiro Aquela final de 75 Um gol de Elias Figueroa Era um time massa aquele do Inter Como eu também falo Daquele jogo de 76 Não sei se vocês não lembram Se vocês estavam naquele time Do 5x4 do Mineirão Que aí eu não lembro Aí não estava Eu estava na decisão Eu fiz o gol contra o Corinthians E o Inter foi bicampeão brasileiro Então eu só tenho que agradecer E que sua vida continue sendo Essa pessoa bacana que você é Trazendo alegria Para esse povo sofrido do Brasil Que a gente tem visto Você é uma pessoa carismática As crianças gostam Todo mundo E você continue com essa benção De Deus te iluminando Pelo caminho Afora E só quero que o Serginho Vibranquinho Continue te fazendo Raga lá no Hotel Os Esportes Faz com um dadado Não Eles vão acabar Fazendo um dadado Desmai Em todo o programa Mas eu digo De qualquer maneira Eu fico muito feliz É com o que acontece A gente sai do programa Passa na rua É atriz que é No Cruzeiro Americano Dizendo que gosta do programa Que gosta da gente Então a gente fica muito feliz Eu lembro Quando eu era jogador Eu passava na rua Os caras me chamavam Macaco Sinal a minha mãe Hoje a cruzeira do Cruzeiro Me viu Dadar a sua cruzeirenza Mas eu estou fã Só para a gente encerrar aqui Tá Para fecharmos os trabalhos E agradecer de novo Ao Alvarinho Pela Pela Essa bela palestra Que você continue Incentivando Os jovens Porque o mundo É dos jovens E os jovens É só se conscientizar Que nós todos Siremos longe E todo mundo Fique com Deus